E aí rapazes, tranquilinhos! Nossa senhora, maluco cara! Rapazes! Estamos aqui com que ano? Esta belezura ai com a mão do joder. Muito obrigado, muito obrigado. Rapazes! Esses vídeos vão se tornar de uma forma um pouco diferente. Eles vão ser vídeos onde eles não vão ter cortes. E eles vão ser pra experienciar a história toda de uma vez só. Então o que vai acontecer vai ser que eles vão ser vídeos muito maiores. Talvez de meia, talvez de uma hora. Vocês vão saber porque vocês vão estar vendo no tempo do vídeo. Onde vai estar a parada toda. Aí, porque tipo, cara, é pra experienciar um negócio inteiro, tá? A dublagem, o som, a parada toda. É sem noção, tá? Que dificuldade nós vamos jogar? Nós vamos jogar no desafio, a gente vai adiantar já. Cara, agora eu vou, ó. Não tem como. Não, não, não. É, eu tava olhando os caras jogando, tipo, o comecinho lá no... É, meu. O desafio já vai ser difícil pra caralho. E eu confesso que eu tava jogando Sky esses tempos. Eu comecei o Sky, né? E tipo, fiz um personagem e eu tô jogando normal. Tô nem jogando, tipo, no difícil. Tô jogando normal. Aham. E eu tô tendo um prazer muito prazer aqui no lendário. Que eu consigo fazer as coisas. Parece que as coisas que eu faço, elas têm, tipo, sentido. Ah, cara, já tentou jogar de mago? Difícil? Eu tô jogando de mago no lendário no meu playthrough. Você tá maluco, pô. É. Você tá maluco. Cara, é terrível, é. Mas tá indo. Machado Leviatã. Isso, Leviatã. 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 Leviatã é nórdico? Acho que o Leviatã é mais um termo, tipo, de várias mitologias. Acho que em várias mitologias. Porque Leviatã é um bichão da água, não é? É que... Não, na verdade, tipo, o Leviatã... É que, por exemplo, na mitologia cristã, o Leviatã é um demônio. Mas, tipo... Ah, nossa. Mas isso eles buscam de várias outras mitologias antes deles, né? E o Leviatã é sempre uma criatura muito poderosa ou algo monstro muito grande, sabe? Tipo, sabe? O Leviatã é um nome pesado, sabe? Sim, sim. Pô, eu acho muito massa. Tem um quadrinho que eu vi nas antigas que era um quadrinho de, tipo... Que era a galera do metal, assim, aí tinha a família do metal. Sabe? E aí, tipo, tem a... Eles tão sempre super corpente, maquiado e o cacete, assim. E aí, tipo, tem a mina, o cara e um filhinho, assim, sabe? Aí, tipo, o filhinho vai lá e, tipo, acordar a mãe, assim. Aí a mãe, o que que tu quer, Levi? Ela chama ele de Levi, tá ligado? Aí tem uma hora que ele faz besteira dele e fala, Leviatã, para com isso. Puta, que genial, cara. Acho pouco. Levi... Ó... Eu... Tá com esse pouquíssimo do que aconteceu. Entra no barco, garoto. Corta as vozes aqui. Entra no barco, garoto. Eu... Eu... Eu conheço os... Os jogos God of War, eu joguei um 1, 2 e o 3. Eu gostei pra caralho! 1, 2 e o 3. Gosto muito do 1, 2 e o 3. E joguei uns de... Não, é dessa, na real. De... PSP, desculpa. De PSP. Joguei de PSP também. E eu... Cara, eu gosto pra caralho da história. Eu sempre fui apostar pro Rack and Slash. Rack and Slash é um tipo de jogo que eu sempre joguei pra caralho. Mas eu gosto pra caralho da história da parada. Sim. E aí quando fizeram o trailer do God of War e tal, eu achei que ia ser tipo... Tu ia jogar com o Guri. Só. E tu ia só comandar o Guri e essas paradas assim. Tanto que eu não lembrava... Que tipo... Que o Guri... Que o Kratos era forte. Como assim? Eu não... Tipo assim, porque eu achava que quando ele tinha virado mortal, entre aspas, mas quando ele tinha sido jogado aí, que ele apareceu com as cicatrizes e com o negócio todo. E eu pensei, pô, então é o Kratos. Sabe? Não é tipo, sei lá, um reboot. Aham. Alguma coisa na história tá. Sim. E aí tipo, eu não sei porque na minha cabeça ele não era... Ele não tinha mais poder de deus. Ele era uma pessoa agora, caçando tipo veados, né? Caçando tipo... Cervos. Estavam ali tipo no... Na... Na floresta. É, na floresta junto com o Burizão. E aí quando eu vi a primeira vez ele catando o tronco, quando eu joguei eu... What the fuck? O que tá acontecendo? Tá ligado? Então tipo assim... Isso já foi uma surpresa surreal pra mim. E aí depois eu fui falar com o Keanu... Porque o Keanu manja pra caralho, né? Na floresta parece... Estar diferente. Eu fui perguntar, cara... Por acaso tem... Tente não pensar nisso. Ricardo Hárez. Sim, sim, sim. E tipo assim, eu perguntei pra ele, por acaso tem... Uma... Uma cobra gigante na mitologia grega? Lembra que ele perguntei isso? Aham, aham. Pô, o Hugo tava confuso. Tá ligado? E aí ele falou, não cara, isso é coisa da mitologia norte, cadê? Eu, calma, o que que tá acontecendo? Eu não tava ligado, cara, que... Que o God of War era... Que eles... Que eles tinham ido pra outro... É, pra outra mitologia. E eu não sei por nenhuma. Então tipo, muito disso aqui vai ter diversas... Primeiras impressões. Tipo, meu Deus, é isso que tá acontecendo? Sabe, tipo, eu não aguento nada da história. Então... Só alegre que o Keanu também não viu muito. E tipo, a gente tava discutindo isso antes. Agora, o nome do gurizão é Atreus, né? Tipo, Atreus eu acho que é um nome grego. Nome grego, é. Romano, enfim. É. Vamos que vamos, né? Se eu não me engano, era um nome de alguma... Não tipo, deus nenhum assim, mas algum herói, sabe? Atreus? É. Nossa. Sabe tipo, herói romano, essas coisas assim? Aham. Mas eu não lembro agora. Tipo, eu não sei dizer exatamente. Se eu não me engano... O machado, ele agora que eu vi também que o machado, ele é cheio das... Da Zigdrasil, tá ligado? Aham. Não, tipo, é uma... Uma árvore cheia de runas ali. Ah, são runas. Tem várias runas, né? Saindo. Porque tipo, tem uma... Tem um negócio que tipo... Que eles recuperaram nas escavações e tudo mais. E eles não sabem dizer exatamente se era uma coisa que era usada pelos nódigos. Ou se foi uma coisa que foi usada um pouco depois. Sabe? Que são as Bind Runes. Bind Runes. É tipo, as runas que te prendem. É. E tipo, na verdade eu acho que é mais de uma runa presa na outra, sabe? Aham. Tipo, uma mistura de runas. E isso era usado mais num livro que é chamado de Galdra Book. Que é um livro de magia, né? Magia nórdica. Aham. Então eles usavam muito essas runas. Simpatia nórdica. Simpatia nórdica. Simpatia nórdica. Simpatia nórdica. Nossa senhora. Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que vejo meu pai, ele falou? Isso é ritual nórdico. O que põe as as moedas no olho para o barqueiro? É grego? É grego. Ah, tá. Bucarote. Oh, que animal, cara. A trilha sonora é uma mistura, né? Sim, sim. Que doido. Ela tá pronta. Tá tudo certo, Adalir. Cara, o gráfico do jogo tá completamente sem noção. Encontre o seu caminho. Você está livre. Os detalhezinhos ali, tipo, dos arranhados da ombreira dele. O que é isso? Eu achei que ele estava fazendo na mão, passando machada na craque da mão. ohhh eu vou. Everytime. Como que é queira? Coente que fica a esclarecer, você vai? Você vai ter boas. Você não tem que ir ao corelar. Ela disse que não ia caçar. O que sabia? Mostre. Agora sim. Ah, tá achando que a vida é fácil? Ele deve saber que a vida não é fácil. Tem uma leve impressão que ele deve saber. Papai Kratz. Papai Kratz não deve saber mais. Um lugarzinho assim, bem simpático. Ele ainda tem as caldas brancas nele. Mas eu nunca entendi se é uma... O que é isso? Não é da pele dele exatamente. Não. Eu não estou ligado. Porque, tipo, tu viu ali no quadrinho que tu mostrou antes? Quando ele termina a luta parece que está saindo umas coisas da cara dele, sabe? É, eu acho que é mais um estilo... Como é que é? Uma escolha de desenho, sabe? Por que estamos fazendo isso agora? Uma licença artística, sei lá. Mas a parada... A parada é assim. Eu já vou para o lado errado. Depende de você. Claro, faz isso. Meu Deus, velho. É... Quando eu fiz o jogo pela primeira vez, tá? Eu não... Eu fui reto. Eu tava... O caralho que cagasse que eu tomei, velho. O gurisão deu teleporte. Porque tipo, eu tava com muito medo. Eu queria ir retinho, mas eu tô ligado. Que é um jogo mais de exploração. Então eu vou explorar mais. Então... F***. Calma! Então... A parada é... Ele... Quando recebeu as... As... Oh, não. Quando ele recebeu as... Achados e perdidos. Na vacuação de artefatos. Brinquedos encontrados. Segura para exibir o diário. Quando ele recebeu as Blades of Mercy. Que são aquelas... Aquelas espadas dele lá. Que coisa e tal, tudo mais. Ele tipo... Eu não lembro exatamente porque. Mas ele enlouqueceu e matou a família dele. Quando ele matou a família dele... Uma maldição foi posta em cima dele. E a... E essa... Parada branca. É tipo... É a consequência do desastre de matar a família dele. Sabe? É como se fosse... Sabe? Ele matou a família dele. Virou poeira e veio nele. Ficou nele. Ah, tipo as zestas dela. É, exatamente. É. Como se fosse. Não é Blades of Chaos? Talvez, talvez, talvez. Blades of Mercy é do Bloodborne. Muito bom. É, Blades of Chaos. É isso, isso, isso. A chance desse brinquedinho perto de casa. Eu tinha um assim. Deve ser parte de uma coleção. Se encontrar mais pode valorar alguma coisa. Se eu não me engano, esse diário aqui é do Gurizão, né? Não é do Kratos. É, eu acho que é do Gurizão. Não é. Até porque o Kratos vai escrever. O Kratos não vai escrever. Ele vai pegar um lápis. O lápis vai desfazer a mão dele. Ele vai dar uma poeira. Ele vai dar um soco no caderno. Ele dá um soco no caderno. E vai aparecer assim. Lentras. É, exatamente. Mas o... Então é mais isso. É tipo uma maldição que foi posta em cima dele. Tá ligado? E... Que enfim tem a ver com a filha e com a... O que você achou? Pegadas. Calma. Jogo. Começa a foco. Tem várias paradinhas de tipo... É... Referência? Referência. Isso, exatamente. Aos... 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 Aos jogos. Sua mãe ensinou bem. Sua mãe manja pra caralho. Tua mãe é foda, Yuri. Aí o gurisão vai lá e passa pro segundo as pegadas. É, dizem tudo foda-se. Joga ela tudo pra todo lado. Já usava essa pista. Não queria deixar pra mais ninguém ver. Sim, então. Desfaz essa merda aí. E aí, enfim. Aí tem essa parada do... Do... E eu quero ver até como é que eles vão fazer. Porque tipo... Barquinho. O barquinho. O barquinho. O barquinho. Barquinho. Isso aqui é um barquinho viking? É o Dracar, aham. Tipo... Essa cadeira é mais barulhante. Essa cadeira é mais barulhante. Tipo... Eu quero ver como é que eles vão. Na real. Também justificar. Porque assim... A história do Kratos. Quando ele matou. Tipo, a família dele. Quando ele matou a família dele. Soco. Soco no baú, né? Claro. Seria fechadura pra quê? É, então. Foi um bagulho que era tipo... Eu não sei se... Se... Tu acha que é possível de engolir hoje em dia ainda? O que? Tipo... Porque assim, ele recebeu o poder dos deuses. Aham. Lá. Do deus da guerra, eu acho. Que deu tipo as espadas pra ele. Ele foi lá e matou a família dele. É que ele meio que... É que ele meio que usou o Kratos, na verdade, né? Mas são muito redondas. Podem ser de Javali. Ótimo. Ele usou o Kratos. E aquilo... E é o que ele falou, tipo, da ira, tá ligado? E... Que era super incontrolável. Tanto que nos jogos lá, tu é... Bota fé. Tu é tipo, tu tá com fotos pra tudo, tá ligado? Tu chega e começa a matar tudo e do jeito mais brutal possível. Me dane-se. Mas nos jogos, já deu a treta. Né? Tipo, nos jogos já deu a treta na tua família. Ah, sim, sim. Então tu já tá, tipo, de boa, entrando, caçando vingança nos outros. Aham. Mas então, a ira... Ela tá sendo alimentada por essa vingança, sabe? Sim, bota fé. Então, tipo, tu quer destruir tudo e fosse tudo. Só que agora tu quer... Acho que agora, tipo, o Kratos tá querendo desaparecer, né? É, tem uma cara isso já, na real, né? Porque tu chegou a fechar o 3? Não, não. Então, tipo... Eu não sei se é tal. Spoiler do 3. Ah, né? Eu não sei se é, tipo, exato. Já falei. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Aham. É uma interpretação. Devagar, garoto. Devagar, garoto. Você está caçando o servo. Não apostando corrida. Sim, pode. Isso aqui é uma caçada, não é uma festa. Tipo... O... Festa na floresta, moleque. O... como é que é? O... Teoricamente, no 3... Eu não sei se é isso mesmo. Isso é a minha interpretação. Mas, teoricamente, no 3... Quando Zeus... Eu não sei se é Zeus que abre a caixa de Pandora. Mas tem a treta da caixa de Pandora. Tá ligado? E o que tem dentro da caixa de Pandora é... O que eles dizem ser, tipo, vontade própria, né? Que o Will sabe, tipo... Ah, sim, sim. E aí, o que acontece é que eu acho que quando o Kratos abre a caixa de Pandora, ele pega tudo isso pra ele, tá ligado? É por isso que Zeus está meio que doido, tipo, tentando impedir ele de fazer as coisas. Porque, tipo, ele tem... E é por isso que ele enfia a espada no final. Porque ele, tipo... Ele sabe que se ele morrer, ele vai espalhar o que estava dentro da caixa de Pandora que agora está nele pra todo mundo. Que é... Tipo... Que é... Não, tipo... Depender dos deuses, não... Vontade própria, né? É, vontade própria. Que não é dependente de deuses, assim, essas coisas, né? Então... Então, acho que ele tem uma cara que ele está caçando, tipo, efetivamente... Ficar de boa, né? No caso, ele só queria se livrar dessa parada. É, pois é. Agora tu falou... Ele quebrou a ponte. O que? Não, agora tu falou essa parada da ira e tal, porque ele estava sendo controlado, por isso ele matou a família dele e tal. Sim, sim. Eu quero... Cara, eu quero rejogar... Rejogar os outros... Os outros... Eu quero rejogar os outros jogos. Tipo... O que aconteceu aqui? É, muito animal, velho. Que coisa que pariu. Calma! Calma! Ô, velho! O que está fazendo? Agora ficou alerta! Só atire! Só atire... Quando eu disser para atirar. Desculpa! Sem desculpas! Sem perdão, maluca! Aí sim! Só melhore! Atrás dele! Atrás dele! Atrás... dele! E o gulizão é pior que ele tem umas... Será que tu acha que ele é filho do Kratos mesmo? Eu acho que sim, pô! Tu acha que sim? Porque ele tem várias paradas do Kratos mesmo, né? Porque ele fica puto... Fica puto fácil. Aham, então. O que é isso? E ele mostra... Meu arco! Não! Você não está pronto! Você não está pronto! Nossa Senhora! Tá, como é que é o shield? Eu sou o dedo do suco? Sim. Nossa Senhora! A vida do Pedro é que nem água! Sim, cara! Essa dificuldade é sem noção, velho! Eu estou precisando... Ah, tá! Nossa! Vai ficar o coração batendo o resto da vida! Essa luta acaba e não para? Sei que tem mais gente! É! Porque tem luta pra caralho ainda! Esse é o meu problema! Porque esse homem ainda vai ter um maluco ainda que vai... Ah, vamos! Ok, vamos lá! Ah, e eles... Então, tipo, isso que eu ia falar agora... Eles fazem menção a esse Gaudry... É que, tipo, tem algumas variações, né? Gaudry, desculpa! É, o que eu te falei do Gaudry Book, sabe? Ah, tá, tá, tá! Do livro, do livro! É, então... Eles não fazem menção... Eu não sei se eles fazem menção exatamente ao livro... Aham! Mas eles fazem menção a essa magia nórdica, tá ligado? Que é o... O Seidri ou o Gaudry... Se eu não me engano... É que tem uma diferença que eu não vou saber dizer agora, exato... Aham! Mas tem o Seidri e o Gaudry... Se eu não me engano... Ahn... Esses carros que aparecem jogando bola de fogo e os caramba... Eles estão fazendo esse? Eles estão fazendo o Seidri, é! Ah, beleza! Eles estão usando essa magia nórdica! Ai! Eu sei que muito do Gaudry é... Ah, meu Deus! Desculpa! Eu tô... Não, não, não! Eu tô concentrado! Vai! Fala! Eu sei que muito do Gaudry é pra... É tipo uma... Algo passivo, assim, sabe? É... É uma... Ah, uma bola de ferro... Aham, sim! Deixa eu ser exalado! Os drogas ficam... Mano! Ah! Isso são drogas... Ah! Ah, tá! Que doido! Droga! Droga! É! Nunca sei falar também! Sei que é o bicho mais básico no Sky! Ah, maluco! Ah! Ah! Bati na mesa, velho! Caralho! Eu tomei 300 hits e fiz a luta toda, sei nada de vida! Você pode dar emoção! Eu to planejado! Com certeza! Com certeza! Nem tava com... Eu passava nenhum wi-fi! Cadê? Que que cê quer? Me dá... Me dá vida, pelo amor de Deus! Tá! Agora é... Cauê! Cauê, garoto! Garoto! Depois eu vou pra esse lado aí... Deixa eu dar uma explorada de leve no peco, maluco! Drei, velho! Tem que ir pegar o... Pau! Hahahaha! Hexilver, tá! Hexilver é a Currence pra eu conseguir tipo... Dar upgrade e comprar coisinha, tá? Caralho, velho! Eu até... Jesus! Caralho, eu até... Gimmy! Nossa, que saudade de jogar um... Hexilver é um flash foda, velho! Nossa, God of War! É nóis, velho! Que boa! Assim, ó... Vou jogar todos, tá? Vou jogar TODOS aqui! Vou matar a saudade de todos! Na real, não sei se vou jogar todos, mas eu tenho pelo menos... Ô, opus! Oi! Eu não consigo ver nada, né? Daí era o opus, a porra! Ó, cê! Me dá um espacinho aí, velho! Não consigo ir pôr nenhuma! Tá pensando que os blocos têm tática, né? Ah! Eu posso... Eu posso cancelar um... Um ataque no... Ó! Vou pegar os talents aqui... Não, mano, vou matar um... Please! Vamos cooperar aí, logo! Esqueceu que eu sou protagonista! Ahn! Porra! Eu acho muito massa que ele não é malvido! Corre! Nossa, e o lobo vai ficando fodido! Cuidado, velho! Cuidado, velho! Morre, morre! Não quero mais ver! Para, 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 para! Maldade! Cuidado do lobo! Não dá nada! O lobo se desfaz numa parada muito louca, então talvez não seja o lobo louco! Exato! Os lobos não eram malvados! Os lobos não eram malvados! Os lobos não eram malvados! Cê não tá ajudando, velho! Cê não tá ajudando! É, velho! Eu já tô me sentindo mal, velho! Cara, te falei, depois que eu tirei um cavalinho... É, exatamente, velho! Pô, a gente mata os lobos e pega um cavalinho! Fala! Depois que eu tirei os ratinhos lá, eu fico muito agoniado quando eu vejo cena de... E aí não tem ratinhos! Tem ratinhos de estimação! Ele não pode mais usar! Nice! E... Eu fico muito agoniado quando tem cena com o rato, sabe? Porque toda cena com o rato e qualquer coisa é o rato morrendo! É, sim! É porque o rato é tipo... O rato é o bicho oficial de fazer experimentos on! Exato! Nele, tá ligado? Ou tipo, pra alimentar a cobra evil do vilão! É, é, é! Nossa, piora! É verdade! Cara, eu tô numa vibe de passarinho agora, velho, sabia? Sério? Só que eu não tenho coragem de ter um! Por quê? Porque tem que cortar asa! Aham! Tá ligado? Tipo, isso é muito foda, velho! Pô, bagulho de passarinho é voado! Vai cortar justamente o céu do passarinho! É, é muito filho da puta! Então... Só que é foda, porque também tem tipo, por exemplo... Por onde? Cacatua! Tá vendo? Cacatua! Cacatua é muito engraçado, porque ela tem uma crida que puxa pra frente e tal! E... Cara, tipo, a chance dela morrer é muito alta! Uhum! Só que, enfim, aí é aquela dualidade, né? É! Eu não faço nem ideia qual que é o ambiente natural de uma Cacatua! Certo mesmo! Eu não sei se Cacatua também, tipo, é uma espécie natural ou se é uma espécie criada, né? Porque tem dessa pra caralho também, né? Tem bastante... Muito mais que um cachorro, né? É, é, é! Nossa, tem uns cachorros que é uma sacanagem com bicho, velho! Tipo, deles terem feito a raça sacanagem! Aham! Tem raça que, tipo, a galera gosta pra caramba, mas é muito sacanagem! É, eu vi que deu uma... como é que é? Deu um... Quando o Doji, o meme, ficou famoso pra caralho, eles, tipo, brindaram um monte deles, tá ligado? Aham! E aí... Tipo, a gente colocou um monte deles sem caso! Porque... Tinha feito um monte deles! É, porque virou modinho! É, exato! A gente falou que não queria! Baú! Baú! Aquele galera comprando coelho na pasta, né? Tem dessa? Tem! Pior que tem, velho! Maçã de Idun! O que que é Idun, sabe? Sei! O que que é? Olha! Ah, meu Deus! Os conhecimentos do fundo do baú! É! Idun... É... Na verdade, eles falam Iduna, né? Iduna? É... Não, tipo, aí é Idun, né? Mas... Eu acho que é do jogo mesmo! Mas tem uma deusa chamada Iduna, que ela é, tipo, deusa da... Do... Das plantações, coisas assim! Da colheita, sim! É, colheita também, é! Aham! E... Ela... Ela cuida de um... De um macieiro... Que tem lá no... Eu não sei o exato lugar, mas eu acho que é Vanaheim, que é o lugar dos... Dos deuses da... Da natureza, né? Ah, daí! Se eu não tô enganado agora, tá? Eu posso tô enganado. Mas... Essa maçã, ela colhe sempre e leva pros deuses, porque é com essa maçã que os deuses são imortais. Essa maçã torna eles imortais. Ah, que louco! Ela colhe uma maçã dourada. E sem essa maçã, eles podem morrer. Vai ser história. Tipo, não tem uma... Ah, pera... Não tem uma parada de irrelevância? Tipo, pra... Pra quantas pessoas... Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui? Ouvir-se um... Ouvir-se um... Ah, tá ok. Melhor chegar mais perto. Consegue acertar daqui? Filha da puta. Vou tirar do wi-fi de novo capitão. Que bicho pra pular, né, cara? Tipo, não tem uma parada de irrelevância relacionada a... A... Eu fui castar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Aquilo são corpos aí? O que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Acho que são, tipo, raízes. É, por isso que tinha alguém congelado ali. Não tem uma parada de irrelevância pra tipo assim... Quantas... Por exemplo, se tem muitas pessoas... Venerando tal deus, ele tem mais relevância. Tem coisas assim relacionadas ao poder? Ou isso é coisa da grega? Não, então... Isso tem... É que assim... Tu pode analisar as coisas de várias formas, né? Ainda mais quando é uma religião que não é um dogma, né? Aham. Então... Até antigamente eles tinham divergências assim... Como eles viam os deuses. Mas... Teoricamente essa maçã simboliza... A lembrança... Que as pessoas tem dos deuses, entendeu? Ah, tá. Tipo, se as pessoas estão adorando eles... Estão lembrando do nome deles, sabe? Uhum. Então eles estão sendo alimentados, entendeu? Por essa maçã. Entendi. Desculpa, eu achei que... Eu achei que o meu machado ia ficar no mal. É, então... Não ia quicar aí. Eu ia parar hoje pra caraca. Não dá pra gravar ainda? Então, acho que sim. Tem até um negócio de congelar o mal. É, então... Eu tenho que ficar ligado. Eu tenho que ligar. Se a paradinha ficar vermelha, depois eu vou tomar um ataque. Oh! Não. Não, é... Tá ligado, né? Uhum. Caralho. Eu tô aqui, eu tô aqui. Você não vai apavorar, você vai apavorar. Você não vai apavorar. Você vai apavorar! Fala uma loucura! Tem mais gente se materializando, pera aí, tá? Pisa! O bagulho ficou, tava vermelhado, cara. Tava cagado de medo. Muito bom. Tá ligado? É tática Mortal Kombat, mas é só gancho, tá ligado? Aham. A sua esquerda? É, é, é. Pegar, pegar, pegar! A sua esquerda? Ah! Deve ser o carinho que tá do teu lado. É, então, então. Obrigado por ter óbvio. Pô, o ataco é muito, muito forte. Aham. Como diz o nome do próprio ataque. Pô, dá muito dano. Ele condiz. Ele condiz, é. Não, mas tu sente o peso, tá ligado? Pô, tentei arremessar o bagulho. Vou dar soco. Vai. Vou matar, velho. Cadê o machado? Caralho, ele foi na puta que pariu. Pô, ele foi muito longe, velho. What the fuck? Cadê, 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 cadê? E agora, meu amor? Não tem, não tem healingzinho aqui? Nossa, era aquele que eu peguei antes. Aí eu trolei. Trolei. Não é dica adicionada, bestiário atualizado. Ah, eu trolei. Violento. Eu não sei se é aqui que eu tenho que ir, velho. Eu não quero ir onde eu tenho aqui, entendeu? Não, tipo, tu tem que ir pra lá. Essa é a sala extra. Não, mas eu não quero ir pra lá, então. Eu quero conferir os lugares aqui. Consegui. Consegui. Consegui pra cá, então. Ah, é nova, assim. Mas isso aqui eu consegui, tipo... Você queria fazer isso, né? Tu não queria fazer isso, né? Não, não queria fazer isso. Não sabia que isso aqui... Essa coisa eu vi, já tá aberta. Quando eu cheguei, já estava assim. Porque, tipo, aqui é o lugar que eu tenho que ir. Quando é que eu vejo o mapa? Eu tô ligado que tá tudo, tipo, com pouso aclamação é porque eu tenho uma parada. Mas eu não quero usar essa parada, porque essa parada veio com, tipo, a edição que eu comprei. Aí eu não quero... Eu não quero... Eu não quero vantagem. Mas eu acho que, tipo, agora no começo é mais guiado o negócio, né? Acho que é depois que abre mais, que eu tô em qualquer lugar. Pô, mas eu peguei, tipo, uns negocinho de entrada ali. Eu peguei três... Três achados e perdidos, eu quero saber. Ah, não. Isso... Ah, não. Isso sim, isso sim. Ah, tá. Mas eu só vim pra cá. Eu acho que só tinha caminho até aqui. É, exato. É, tá, 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 tá. E também dá pra voltar, se tu quiser. Depois ali é por cima. Ah, tá, tá, tá. Então vamos lá. Eu só preciso achar um healing. Só quero um healing, né? Tá explodindo o coração, né, cara. É, então, então. Então... Tá tudo sozado. É, exato. Explode, acabou. Então... Oh! Tô dando um hog aqui mesmo. Rex, o... Eu jurava que era vida, velho. Eu não consegui. Eu achei que ele tinha dado a cabeçada no bagulho, velho. Ele foi com a cabeça bem errado pra frente. Um zidane ali. É. Você dava um zidane no caixão, velho. Ia ser... Ia ser não. Ia ser fora de personagem. Isso aqui daí é pra... Tipo, pra voltar ali que tínhamos falado desse. Aham. Aham. Nice. Parece muito que isso aqui ia quebrar. Ah, tá tudo. Isso aí dá um bico do negócio e explode. Ah. Como é que eu tiro isso daqui daqui? Tem um baú ali que eu quero, velho. Matar a fã. Isso ali? O que é que eu fui parar o meu machado? Ah, tá. A ideia... A ideia é... Foi... Foi certo. Opa, filhão. Nice. Explosando as itias. Olha ali o bagulho. É o do barco. Ah, é Rex Silver. Rex Silver! O que é que significa? Rex Silver? É. Não sei. Tipo, eu acho que é um tipo de... Era pra ser tipo um tipo de minério? Ah. Que é... Rex. Rex. Se tem... A etimologia da palavra eu não vou saber. Não, mas... Mas Rex tem alguma... Ela... Como a palavra solo funciona? No inglês? Funciona, funciona. Mas pra algumas coisas. Tipo o que? Acho que é arranhão. Talvez, tá ligado? Pode ser tipo... Prata... Zoada. É, pois é. Eu pensei nisso também, mas não sei. Tipo assim... Eu não vou saber te dizer exatamente o que, mas... Tá ligado que... Tem palavras assim que é... Que é que eu faço? Os escudos vikings... É, isso é massa pra caralho. Tudo é massa pra caralho. Olha o Fikers... Hum... Nossa, que animal, velho. Sério. O que é isso aí? Olha aqui, velho. Olha aqui. Olha só. Skull e Hatt. Os lobos gigantes que caçaram. O sol e a lua. De onde eles são? Como eles subiram lá? O que tá acontecendo no final? Eles comem o sol e a lua e todo mundo começa a brigar? Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Sério, velho? Tá, qual é o desses bichos? Tu sabe? Sim, então... Eles são filhos do... Do Fenrir, eles. Ah, eles são filhos do filho do Loki. Exato. São os netinhos do Loki. Tá. E... Se eu não tô enganado, o significado do nome deles é... O Skull é... É... É aquele que desdenha... E o Hatt é aquele que odeia. Caralho. Calma. Ok. E tipo, eles tão sempre... Eles tão insensantemente... Correndo atrás da lua e do sol. Isso era tipo uma explicação que eles tinham... Pra... Pra... Sabe? Pro dia e pra noite, sabe? Porque... Porque que o sol tá sumindo e a lua tá aparecendo. Porque teoricamente eles também tão correndo e... É, eles tão fugindo dos lobos. Exato. Ah, que pira. É o sol e a money. Caralho. Que pira. Ó, super parece que eu chamei o Keanu na real. Porque o Keanu manja pra caralho essas paradas. Tipo assim, eu não sabia o Keanu manjava tanto. Ele que veio falar comigo falando... Pô, tu vai jogar o God of War novo e tal, não sei o que lá. Mas acabou que casou bem pra caralho. Então com isso... Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio dessa série maravilhoso de Dark Souls. Nós vamos... Dark Souls? Dark Souls. Não? Nós vamos, cara... Nós vamos gravar vários episódios em sequência, né? Então vai me achar sendo louco mesmo. Mas eu espero que vocês tenham curtido. É... Se você curtiu, não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos. Dar like. Se inscrever no canal e fazer toda parada que, né? Que... Isso é tudo de nós por hoje, rapazes. Até a próxima. Até a próxima.